Quem vê seu Marco Antônio fazendo os exercícios hoje, nem imagina a situação crítica em que ele esteve. No total, foram 30 dias internado e 17 dias entubado. Curado há sete meses da Covid, ele luta para superar as sequelas deixadas pela doença. Eu emagreci 17 quilos, fui para casa, fiquei mais uns três dias em casa, deu infecção urinária de mim, fui parar no Cianorte, muito ruim, muito debilitado mesmo. E agora estou com quatro meses, três meses já aqui, fazendo fisioterapia, otorpedista do braço também que eu passo. E fazendo todas essas, graças a Deus, estou bem melhor hoje. Hoje, emocionado, ele agradece aos profissionais que ajudaram na evolução. Essas meninas que passam fazendo para mim, a gente vem e faz uma força danada para estar sempre, todo dia aqui fazendo com elas, o que eu já fiz e faço de novo se for preciso. Quem está sempre ao lado do seu Marco é a estudante de fisioterapia Vitória. Ela conta que, apesar do desafio, se sente realizada em ajudar os pacientes. Hoje, estar aqui atendendo os pacientes e podendo proporcionar para eles uma reabilitação, uma volta das atividades de vida, é muito prazeroso, muito satisfatório para a gente. A fisioterapia é uma grande aliada no processo de reabilitação pós-Covid-19. Para se ter uma ideia, durante a pandemia, a busca por fisioterapia respiratória e hospitalar cresceu mais de 700% de acordo com a pesquisa feita pela empresa Cato. Isso porque os pacientes, depois de curados, ainda precisam superar as sequelas deixadas pelo vírus. Os estudos têm cada vez mais mostrado que as complicações pós-Covid são muitas, independente do paciente ter tido a doença de forma grave ou não. Ou seja, tem sequelas nesse pós-Covid. Então, a atuação na fase aguda da doença é importante, mas as sequelas são muitas que esse paciente pode vir apresentar. Então, a reabilitação tem se mostrado muito eficaz para esses pacientes. Além da respiração, é preciso cuidar do corpo como um todo. O mais fundamental nesse momento pós-Covid é a reabilitação pulmonar de uma forma geral. É o condicionamento cardiorrespiratório. É condicionar, melhorar a funcionalidade também desse paciente. Então, a aptidão respiratória, cardiorrespiratória e os movimentos. Muitos pacientes vêm com muita fraqueza muscular, justamente pelo período longo de internação, a maior parte das vezes. Há cerca de um mês e meio, o oxímetro da Ana Cláudia não estava assim. Hoje ela está curada, mas as consequências não foram embora junto com o vírus. Eu tenho bastante canseira e não consigo realizar as atividades mais básicas. Depois de passar dez dias internada, ela começou o tratamento de fisioterapia na Unicesumar e está consciente de que precisa viver um dia de cada vez. Como a piora é muito rápida, como você tem a doença e ela é muito rápida, às vezes a gente quer que a recuperação também seja rápida, né? E o corpo da gente não acompanha, né? Então, tem que ter bastante paciência mesmo, né? Para que a melhora aconteça, é essencial buscar ajuda. A procura tem sido muito grande, estamos com os horários, inclusive, completos por esses pacientes. No caso de surgir vaga de algum horário, como o paciente deve proceder, como ele pode ser atendido? Na verdade, tem que ter o encaminhamento, né? Do médico, atendimento do SUS também, né? Tem que ter o encaminhamento e assim que for tendo alta, os pacientes são chamados os outros que estão na fila. Se você também teve Covid e ficou com sequelas, não perca tempo. Quanto antes eles buscarem o tratamento, né? Mais cedo volta uma atividade de vida diária normal, né? E ter uma qualidade de vida normal novamente. Eu estou gostando muito, assim, está me ajudando já. Eu estou gostando muito, assim, está me ajudando já.